Oh, Wagner, olha aqui, o negócio do vídeo, Wagner, olha aqui, olha aqui no vídeo que é o dançado, ouviu Wagner? Wagner, olha aqui, Wagner, gostoso, olha aqui o vídeo que eu vou dançar, Wagner, Wagner, Wagnerzinho, olha aqui o vídeo, olha aqui o vídeo. Mô, 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 eu tô brincando, tá? Mô, olha aqui, é brincadeira, tá? Ei! Ei! Mô, é trollagem do kawaii, olha aqui, é trollagem, mô, dá um beijo, dá um beijo. Dá um beijo, mô, é brincadeira, olha lá. Não aceita brincadeira, não? Dá um beijo, dá. Ah, você só foi do meu lado, só isso. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Ó. Ó, meu beijinho. Fala alguma coisa, cara. Fala. O quê? Fala, te amo, fala. Te amo. Nossa, tudo seco assim? Te amo. Hum, dá um beijinho aqui, dá. Gente, quase perdi meu namorado.